Passei hoje a manhã toda em Cajazeiras, eu fui na 10, fui na fase da grande 3, Cajazeiras 8, setor B, setor A, fase da grande 2 rodando. Realmente a conversa hoje pela manhã só foi essa, violência, assalto, insegurança, roubo de carro, muita moto passando roubando os transantes de manhã que vão aí pro trabalho cedo, às vezes saem no escuro. Concordo, isso aí também tá acontecendo muito em Cajazeiras. Bom dia, conheço bem a região do São Cristóvão, foi a primeira região que eu trabalhei na época em Bassaí em 1998, sobre a nossa coordenação conseguimos pagamentar mais de 28 ruas, o canal da Baixinha da Doutora, a ligação até o outro lado em Holanda Pires, com apoio da Pondé, na época o ganador Paulo Souto, o ganador Céu da Voz. Em Bassaí tinha um carinho especial e tem ainda um carinho especial muito em São Cristóvão, não deve ter sido fácil duas vezes, que susto enorme. Enfim, mas essa é a nossa realidade, é verdade, ninguém tá mais seguro não. Aqui em Salvador, tanto faz Farol da Barra, Graça, Barra, Mundina, Cidade Baixa, Cajazeiras, Águas Claras, Subúrbio, Brotas, qualquer lugar que você vá, a sensação é de insegurança. A que ponto nós chegamos, hein? A polícia pedindo um pinico para os ladrões. É porque o armamento do outro lado é infinitamente superior ao das nossas polícias e sem apoio, sem nenhum tipo de incentivo, sem nenhum tipo de política de segurança pública, fica até a nossa polícia desmotivada a enfrentar o crime, apesar de ter excelentes policiais. Mas, governador soberano, a nossa hora tá chegando, tenha certeza disso, que a gente vai voltar a ter uma Bahia segura, preparada e livre do crime e da bandidagem. Aqui, o bandido não vai se criar mais não. Eu também, Eric, eu tinha o hábito, às vezes, de sair com minha esposa, com meus filhos, sempre um barzinho ali, bater papo, conversar, jogar conversar fora. Hoje, só me sinto seguro e olho lá dentro do shopping. Mas ir pra rua como eu ia, eu deixei, infelizmente, mas essa também é a minha realidade hoje. Concordo com você, bom, tanto a nossa polícia civil, militar e técnica, como as guardas municipais, sem total apoio, sem total infraestrutura necessária pra combater o crime organizado. Você colocou muito bem. Eu também, Fátio, eu passei até essa sensação de insegurança. Os baianos hoje vivem esse medo, né? A Bahia tá com muito medo. Mas tá na hora de mudar, tá na hora de virar a página. Obrigado aí por ter participado.